Opa! E aí, seus brabos, beleza? Aqui, fala Guilherme Nunca Betido, o canal Pior Gamer do Mundo e hoje trazendo pra vocês as recompensas da WL. Caras, foi uma WL muito difícil pra mim e eu acabei tendo que sair por motivos de saúde aí no meio da WL, beleza? Galera, olha a carta que veio, mesmo não tendo terminado a WL, foi inacreditável, fiquei muito feliz, beleza? Ainda trouxe um plus no vídeo aqui, que é a carta do Tavanier, que eu super recomendo, tô usando ele no time já. E caras, a carta dele é sensacional, beleza? Então, fiquem com o vídeo, deixa o like, meta de 500 likes, bora que bora! Vamos começar então a abrir os packs aqui, rapaziada, a recompensa da Weekend League, né? Como eu falei pra vocês, tive que sair correndo pro hospital nessa Weekend, então a gente parou ali nas 11 vitórias, né caras? Como eu falei pra vocês, foi realmente complicado, minha esposa tá 80% bem agora, mas ela vai melhorar, galera. Tá aí, FUT Champions Weekend League Prata 1, caras, vamos aqui às escolhas de jogadores. Vamos montar o nosso time, rapaziada, bora ver, mano. Um jogador de 1 a 3 jogadores do FUT Champions, tá aberto o packzinho aí, rapaziada. O que é isso, Jô? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, que que é isso, mano? Tu tá de sacanagem, mano, pra que que eu vou terminar? Mano, se eu tivesse pegado Elite, se eu tivesse pegado Elite, eu não tinha tirado o Kent, caras. Eu não teria tirado o Kent, pode ter certeza, rapaziada. Se eu tivesse pegado o Elite, o Kent não viria, cara. Vocês podem ter absoluta e total certeza do que eu estou falando, mano. Eu sei do que eu tô falando, caras. O Kent não ia vir de jeito nenhum, rapaziada. De jeito nenhum, caras. Tá maluco, cara. Tá maluco que sorte em tirar o Kent, cara. Se eu tivesse pegado Elite, eu não tinha tirado o Kent, tá ligado, mano? Vamos pra loja aqui, vamos ver os packs aqui do Kent, mano. Pack aqui da WL, mano. Pacote do Prêmio de Jumbo pra começar, velho. Eu acho que eu vou fazer o Travanheiro, hein? Faça o Travanheiro, pessoal. Bota sim ou não aí no chat, mano. Vamos lá, galera. Vamos ver se vem um walkout aí. Bora lá. Ô, telão já! Já veio o telão. É só... Ih, olha o Sommer. Olha o Sommer aí, galera. Não é o Burk. É o Burk, cara. Achei que era o Sommer. É o Burkzinho 84, torcedor. Burkzinho 84 pra nossa equipe. Já vou guardar os itens aqui. Pô, se eu for fazer, então, o Travanheiro, eu vou vender o... Eu vou vender o Walker, né? Fazer uma grana com o Walker. Vamos lá. Pacote, né? Jogadores raros, rapaziada. Bora ver se a gente tem sorte aqui, manos. Pô, vamos lá. Mais uma, mais uma, mais uma. Ó. Três raros. Nada. Nada, 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 nada. Ele é Perisite, rapaziada. Perisite, caras. Perisite, manos. Perisite aí. Jogador. Ó, Indombele. Esse Indombele já foi utilizável, cara. Já foi utilizável, Indombele. 82 Perisite. Eu vou enviar pra gente transferir aí. Deixar ele guardadinho aqui, né? Deixar ele guardadinho de boas. De boassa, de boassa. Galera, bora deixar o like nessa live. Tem uns 46. Vamos bater pelo menos os 200 aí, que já tá ótimo, ó. Vamos lá. Mais um, rapaziada. Mais um, galera. Mais um, rapaziada. Mais um, galera. Vamos ver, vamos ver. Nossa, três. Ó, Libertadores, mano. Vila Ruel. Vila Ruel, caras. Vila Ruel. Aí é triste, hein, manos. Ó, vem o Rubem Dias aqui. O Ramcic. E o Galena, que bigodudo. Diogo Jota. E o Ramcic. Ok, manda pro PEC aqui pra guardar. Tranquilo, tudo certo. Vamos lá. Vamos abrir mais um, rapaziada. Bora abrir mais um. Vamos de Mega Pacote. Mega Pacote. Mega Pacote. Mega Pacote. Mega Poucote. Bora lá, vamos ver. Ai, 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 nada. Aí é triste, hein. Aí é triste, cara. Poxa vida. Jagueiro Ginter. Ah, cara. Eu achei que o Mega Pacote ia dar bom aqui, mano. Triste demais, né, rapaziada? Triste demais. Deu bom, mas não deu bom pra mim. Deve ter dado bom pra alguém aí em algum lugar neste mundo que nós vivemos, rapaziada. Tá ligado? Porque pra mim não deu bom, não. Falta mais dois. Mais dois. Vamos lá, vamos lá. Mais dois Paczinhos, galera. Mais dois Paczinhos, rapaziada. O Acalte! Brasileiro SA Firmino, Firmino. Pra que terminar o Weekend, rapaziada? Qual que é a necessidade de terminar a Weekend League, rapaziada? Não precisa, cara. Não precisa terminar a Weekend League, galera. Você não precisa terminar a Weekend, mano. Você só precisa fazer as 11 vitórias, mano. Roberto Firmino, caras. Olha aí, velho. Olha isso, cara. Firminão 87, mano. Nice demais, cara. Nice demais. O Acaltezinho aí, velho. Me respeita, cara. Me respeita, rapaziada. Me respeita, rapaziada. Pô, veio o Acalte meio quente, cara. Uma das minhas melhores previações aí dos últimos tempos. Sendo que eu fiquei Elite nas outras. Foi uma que eu não consegui terminar o Weekend. Ainda veio mais um telãozinho aqui, caras. Mais um telãozinho português. Goleiro Rui Patricio. É o Rui Patricio, pessoal. Pô, cara. Rui Patricio 84, mano. Aí. Caraca, velho. Eu não esperava aí que esses packs fossem vir com o Alcalte. Com o Quente Informe. Quente Informe, né? Na Player Pick, né? Do Champions. Pô, sensacional, galera. Sensacional, mano. Vamos lá, então, fazer esse tal de Travanieiro aí. Que o pessoal quer que eu faça. Vamos fazer esse brabo aí. Beleza? Então, rapaziada. Tá aí o primeiro elenco pra trazer o Travanieiro. Tá enviado aí, então, o primeiro elenco. Show de bola. É só enviar aqui o elenco pra fazer a primeira parte do Travanieiro. Vamos abrir o pacote lá de jogadores raros. Pra dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se vai dar uma... Quem sabe vem um walkoutzinho, né, rapaziada? Do jeito que tá hoje. Tá bonito os packs hoje, velho. Tão bonitos os packs. É, não é walkout, não é nem telão. Mas os packs de desafio de montagem elenco, eu não sei pra vocês, galera. Mas eu tô tendo um azar muito chato com esses packs de desafio de montagem elenco. Sério, mano. Fechou? Fechou, então, rapaziada. Então tá lá, Travanieiro. Vai vir por time do Milcão, rapaziada. Pacote e prêmio eletro de jogadores. James Tavanier. Tavanier. Mano, esse nome é muito chato pra falar que eu tô de aparelho. Tá, os destaques Tavanier Headliner, rapaziada. Ai, que delícia, papai. Tomara que seja bom esse cara, né? Tomara que tu jogue muito, velho. Eu tô precisando de um cara bom, velho. Faz a braba aí pra nós, Tavanier. 83, 86 de overall. A carta dele é muito boa, velho. A carta dele é muito boa, tá ligado? A carta dele é muito boa, aparentemente. Olha só as estatísticas, velho. 94 de ritmo, 90 de físico, 86 de passo, 86 de drible, condução no caso, né? 81 de finalização, 80 de... Ou seja, ele não vai decepcionar na cara do gol, né, galera? Ele tem uma finalização de 81. Então, se... Caso, em algum momento, a gente necessite do Tavanier na frente do gol, ele vai... Olha, vai ser bonito, cara. Eu acho que ele vai fazer bonito. Espero, né, galera? Espero, né? Eu já vou trazer o Tavanier pra cá. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Metinha, basicona de 500 likes. Será que a gente consegue bater? Deixa o teu comentário aí o que vocês acharam desse jogador que eu tirei, que ele é fenômeno, beleza? Tamo junto, valeu, falou e fui!